O Orocard Fácil é um cartão do Banco do Brasil que pode ser livre de anuidade. Para descobrir se ele compensa para você ou não, é só continuar assistindo esse vídeo. O Orocard Fácil é um cartão internacional com bandeira Visa. Com ele você tem acesso a descontos, em shows e promoções exclusivas. E ainda pode fazer pagamento por aproximação. Já quando falamos sobre taxas, apesar de não cobrar anuidade, existe uma condição para torná-la grátis. É acumular R$ 100 na fatura do mês. Você não precisa ser correntista do Banco do Brasil para solicitar o cartão Orocard Fácil. Basta acessar o site do BB e preencher um pequeno formulário. E o banco terá até 10 dias úteis para analisar a sua proposta. Se você ficou com alguma dúvida, é só enviar uma mensagem para a gente. Nós descomplicamos os bancos.